Mas a boneca com o espírito da garota seria removida Mas a boneca seria colocada na próxima garota O espírito seria transferido para o corpo dela Então os moscas poderiam ver Falar através dela Ai mano, tem a boneca rindo aqui Sai, sai, sai Desce Mano, não tem como descer Ai, achei Ela tá atrás de mim Fecha Fecha pronto, fecha pronto